Porque o louco da corte vai dizer, no final, que ele é o único que tem alguma luz de raciocínio e alguma luz de felicidade, mesmo morrendo. Que preço! Cada um de nós, eu em primeiro lugar, e todos vocês, estão dispostos a pagar pela consciência de se tornar quem você é. É um risco e um desafio. E um risco tão grande, que é compreensível, porque a maioria não queira dar este passo. Porque ser normal neste mundo, é ser louco. E ser enquadrado neste mundo, é, em primeiro lugar, ser alguém que serve para o palco alheio, para a peça escrita pelos outros. Para o roteiro definido por terceiros, e ao final, como a morte é solitária, sem a palma de ninguém. Apenas com uma biografia vazia e absolutamente infeliz.